E aí galera, salve, salve, Luiz Neto 3 aqui, entrando na notícia muito boa pra vocês, beleza? Eu vim aqui, tava me olhando aqui no e-mail, eu acabei olhando aqui e o canal que eu fiz um vídeo, né? E sim, como vocês tão vendo aqui já, a CD Baby verificou e aprovou, aprovaram o YouTube, aprovou o meu canal, o segundo canal oficial do artista, beleza? E agora nesse momento a gente vai ter dois canais oficiais do artista, exatamente, que é um pra mim, que é o nosso que eu já tenho, do Luiz Neto 3, e o da minha mãe, tá ligado? Que eu vou usar pra, que você monetizar, que eu pedi pra monetizar, tá ligado? Aí já tem dois, eles aprovaram aqui agora, mano, eles aprovaram ontem, na verdade, antes de dar meia noite, eles aprovaram. Aí tá dizendo aqui, ó, o Olavo de Música, às vezes você quer seguir um artista no YouTube, mas descobre que ele tem vários canais. Então, em qual deles você deve escrever? Para facilitar a vida dos fãs, pedimos que os artistas unifiquem as músicas, álbuns, vídeos, único e um canal oficial. Em breve, as inscrições e notificações dos seus artistas favoritos serão transferidas para os seus canais, E você pode ver, poderá ser, gerenciar inscrições como qualquer outra. As inscrições atuais dos canais secundários dos artistas se tornarão inativas, contudo, centralizado em um único canal. Será mais fácil acompanhar suas músicas e seus artistas favoritos, o YouTube Music Team. Beleza, galera, foi aprovado. Agora é só esperar alguns dias para ir ao canal da minha mãe. Quando for verificado, galera, eu vou... Aqui, é o Google Play que eu estava entrando, tá ligado? Pronto, falando... Voltando de assunto agora, galera. Vai ter vídeo, que é um anúncio, esse aqui eu estou fazendo. É um anúncio da Google Play, galera, que você vai poder acompanhar como é que você vai ter o seu próprio aplicativo dentro da Google Play, galera. E se você que não tem a paciência ou dinheiro na sua conta, um cartão de internacional, um banco, para poder pagar aqui, eu vou poder, eu, com minha agência aqui de Google Play Console, que é a agência de desenvolvimento de aplicativos, e eu vou me presenciar e vou publicar e desenvolver aplicativos para quem for fã do canal, beleza? Você vai ter o seu próprio aplicativo e eu vou criar para vocês, beleza? Eu já tenho aplicativos aqui desenvolvidos para a galera, certo? Então, posso criar aqui o app, ó. Isso aqui, em criar quantos apps eu quiser. Pago, gratuito, galera, posso criar aplicativo para vocês, e vocês não precisam pagar aqui muito caro para ter o seu aplicativo dos sonhos, beleza? Então, se você curtiu da ideia, segue a ideia, segue o canal, ou pode seguir os dois canais, ou pode seguir o canal Luiz Nelento 3, beleza? E ficar postando muitos comentários assim, quero um aplicativo, quero um aplicativo, crie um aplicativo para mim, que eu vou ler os comentários mais acessados do canal, e vou estar criando um aplicativo e vendendo para vocês, beleza? Então, é isso aí, vamos continuar. Vamos abrir aqui o CD Baby, beleza? Que é a CD Baby, a gravadora, a distribuidora que eu fiz o lançamento, e vai ter review, beleza? Eu estou prometendo isso para vocês, e eu vou fazer, porque eu estou sem celular, e a câmera do computador é muito ruim, cara. Isso é horrível. Só que eu estou tentando pegar o celular, para ver se eu consigo fazer review aqui no canal, tá? Mas é coisa do outro dia. Aí, como é que vocês vão reivindicar o seu canal oficial da artista? Eu já tenho vídeo aqui, muitos vídeos aqui no canal, mostrando e falando sobre isso. Eu justamente fiz um vídeo ontem. Tem vídeo no canal já falando sobre como você vai reivindicar aqui no CD Baby, beleza? Mas tem vídeo também ensinando como você vai reivindicar o seu perfil de artista no YouTube, como dentro da gravadora CD Baby e também da Indefy, beleza? Que é a gravadora oficial da gente também, tá ligado? É a Indefy. É só pesquisar aí, quando você é artista, como reivindicar, botar aí Luzana 3, você vai achar, beleza? Mas também não tem só vídeo meu, tem vídeo de vários artistas aí, vários produtores, beleza? Você pode pesquisar aí no YouTube. É, você vem aqui... E aqui eles estão dizendo aqui que eu vou ter que esperar seis semanas. Só que o que acontece? A gravadora não atualizou, certo? Mas o YouTube, ele já mandou o e-mail dizendo que já foi aprovado, certo? Que é o e-mail que eu acabei de mostrar no começo do vídeo. É esse e-mail aqui, ó. Aqui no YouTube, não consigo ver, ó. Esse e-mail aqui, o YouTube acabou de mandar pra minha mãe, sabe? No e-mail dela, eu abro o e-mail dela aqui pra ver. Ela já corri no carro, eu tava dormindo, eu já acordei ela pra falar sobre isso, galera. Foi aprovado, sim. E quando tiver acesso ao canal, vai ter vídeo aqui mostrando, beleza? Falando aqui pra vocês. Mas como você vai indicar? Você vai vir aqui, ó. Você vai ter que aprovar uma música. Como é que você vai aprovar a música, cara? Você vai vir aqui a criar uma conta na CD Baby. Você bota seu Google ou Facebook ou algo que é uma conta nova. Beleza? Faz os... Você vai ter que criar uma conta. Você vai ter que ir com o Google também, galera. E você vai ter que preencher esse formulário aqui, beleza? Bota a informação de contato, contrato de artista, verificar o e-mail, alteração de Deus e atores, formar de pagamento e vai ter que publicar uma música. Depois que ela tá aprovada, depois que ela lançar, cara, você vai vir aqui e vai... Antes, beleza? Antes de você aprovar, você tem que pagar uma taxa, certo? Essa taxa vai ser de 9 dólares, 10 dólares por single e 100 dólares pra algo, beleza? Você vai poder preencher aqui as informações, aí depois você vai preencher tudo e depois que você pagar a taxa, aí você vai mandar pra enviar, certo? Depois você vai mandar pra enviar e depois que você pagar a taxa, vai aparecer aqui pago e vai tá em análise. Depois que essa sua música teve em análise, análise ela é de inspetores, certo? Os inspetores vão aprovar e daqui uns 5... 5 não. Falei errado, galera. 3 dias. Uns 3 dias, 2, 3 dias, ela só vai ser aprovada, você vai receber um e-mail que é tipo esse aqui, ó. Você vai receber um e-mail tipo esse aqui, galera. Você vai receber tudo isso é por e-mail, galera, beleza? Tudo isso é por e-mail, você vai receber e-mail de tudo, certo? Tudo que tá acontecendo, tudo que tá acontecendo, você vai receber um e-mail. O que é isso? Peraí, galera. Eu recebi uma coisa ali. O que é isso, cara? Nossa, galera. O conteúdo é de, mano. Galera, deixa eu atualizar isso aqui em português. Obrigado pela sua reportagem em vídeo em 2 de maio de 24 anexamos com o desenvolvimento de conteúdo. algo que acontece. Após análise, podemos remover o conteúdo se ele violar a direita da comunidade. Coloque restrições. Ah, não. Isso aqui, isso aqui é... Isso aqui foi que eu denunciei um vídeo ontem. Isso aqui, pensei que era o Conte Itedi atingindo. Mas não é, não. Beleza. Pensei que era o Conte Itedi, cara. Tinha ativado, mas ainda não. T, C, D, Baby. Galera, minha música vai ter... Minha música vai ter o Conte Itedi. O que é Conte Itedi? O Conte Itedi, galera, é a respeito... É a respeito da monetização e de eles autorais, tá ligado? É... Quem usar minha música... Não. Não, galera, eu não achei, não. mas... É... Você vai receber vários e-mails, galera, vários e-mails. Seja do Conte Itedi, seja do... Essa música aprovada, tudo que é a respeito da sua distribuição vai ter e-mail. Se você receber e-mail, se você ser aprovado ou não, se receber e-mail, beleza? Depois que ter tudo e-mail, tudo legal, tudo legalizado, você vem aqui, vem pra cá, em ferramentas e promoções e criar um canal só da Atista, beleza? Aí, você vai botar em acessar, vai colocar uma conta do Google e vai enviar, certo? Isso serve mesmo pro... Aqui, ó, eu ainda não reivindiquei que a música não tá bem na Apple, tá ligado? Mas, eu já posso reivindicar aqui. É... Você vem começar e vai pedir pra reivindicar, você vai pedir o acesso e vão aprovar, análise e vão aprovar, beleza? Você já pode anunciar aqui, ó, Apple Music, Amazon Music, Spotify, a música ainda não tá no Spotify, mas ainda vão colocar ainda a música no Spotify. E é isso aí, galera, é só pra avisar, só pra anunciar isso aí, galera, isso é mais um anúncio, isso aqui, beleza? Era mais um anúncio, eu vou vir aqui no E-Defy, ó, que a distribuidora aqui são dois lançamentos, galera, pra quem tá esperando aí, aguardando. E galera, valeu mesmo por ter, ó, aprovado, tá vendo? Aprovado a música. Galera, valeu mesmo por ter incentivado, a galera tá incentivando aí, eu sei que a galera tá incentivando, no pre-save da música, beleza? No pre-save da música. Tem muita galera que tá, muito chance nosso, que tá fazendo muito pre-save da música. Eu tô vendo aqui, tô recebendo os pre-saves, beleza? Valeu mesmo, galera, você não se faz ideia, é muito bom, você não faz ideia como vocês ajudam, velho, é sério. É gigantesco como vocês ajudam, gente. então aí galera, era só pra mostrar aqui, ó, dentro pra vocês, beleza? E, pra quem tá preocupado com interesse autorais e as outras plataformas, eu tô disponível em duas servidoras, e sim, vai ter música no Spotify, beleza? Vai ter na Deezer, vai ter no CidCloud, vai ter na Pandora, na Amazon, vai ter no YouTube com a TDD, galera, que é humanização por redes autorais. O que é que acontece de um redes autorais? É tipo assim, quando eu mando uma música pro YouTube e ela tem parceria com o YouTube, faço parceria com a empresa que é a CD Baby ou a Indefy, ou qualquer distribuidora musical, é... eu faço a parceria com o YouTube e a gravadora, e a gravadora, quando a minha música é lançada, eles mandam minha música pro YouTube e pro Facebook, pro Instagram, sabe? aí minha música tá lá e depois eu começo, eles aprovam, depois que já tá aprovado tudo, eu começo a gerar receita com isso, beleza? Então, o conteúdo de edito tá ativado nas duas gravadoras, nos dois vídeos que eu tô lançando, beleza? Então, galera, é... pode ficar tranquilo que os direitos autorais vai ser... é... vai ser... vai começar a valer, beleza? Então, pra vocês que querem fazer vídeo da minha música, é... vão ter que... pagar os direitos doutorais, tá? Tem que pagar os direitos doutorais pra ter acesso a música, pra você não vai... vai levar um spam da música e três spans você pede o canal, beleza? mas isso aí é só pra metade de segurança, não vai nem afetar em nada o seu canal, não afetar em nada, beleza? É só pra... uma forma de gerar receita porque o canal ainda não é monetizado, tá? Então, galera, segue o vídeo aí, inscreve no canal, se você gostou do conteúdo, deixa o like, compartilha, e é nóis, valeu? O canal oficial da Tia já tá pronto, falta só eu receber o acesso e eu gravo aqui pra vocês, certo? Valeu, galera, valeu, falou e fui. Tchau!